Oi, 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 pedindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Fernanda Oi, oi, gente, tudo bem? E hoje a gente está aqui no The Flores Lava novamente E, gente, o The Flores Lava, ele atualizou muito, né, Fê? Aham Lembra aquele primeiro vídeo, eu não sei se vocês viram Ai, meu Deus, nossa, quase que eu pulei lá embaixo Você não pulou lá embaixo, né? Eu caí lá embaixo Sobe, Fê Vai ser enchente E a escada vai cair E, gente, agora não é só mais The Flores Lava The Flores Lava, The Flores Terra The Flores Neve Tudo, gente, tem tudo Eu adorei Meu Deus, vou cair, gente Socorro, morreu, foi? Não Meu Deus do céu Tá louca Agora podemos pular Uhul Essa foi mais ou menos fácil Ainda bem que Ah, gente, um salve Um salve aí pra Juliana Marmota 28 Olha a roupa da Fernanda, gente Muito style Eu também tenho essa roupa Podemos fazer um vídeo iguais Eu comprei com você E, gente, aqui dá de você comprar Oh, a Leninha entrou Oi, Leninha, tudo bom Tudo bom contigo Nossa, agora ela ganha 50 pontos Uhul Sério? Ah, agora é a invasão zumbi Cuidado, Fê Os zumbis vão te pegar Aqui onde eu tô Eu quase morri Ah, gente Eu tô espumadotinhosa Eu quase morri É E, gente, tem esses Tipo, joguinhos aqui Onde tem o zumbi Tipo, The Flores e zumbi The Flores e zumbi É Muito legal Esse Ai, meu Deus Esse consegue subir Ai, meu Deus Corre Socorro Socorro Eu tô meio de voo Morri Nossa, eu jurei que eles não alcançavam Nossa Que injustiça Socorro Rapa, não Alguém destrua Por favor Alguém me ajuda Eu quero subir Eu vou morrer Eu vou morrer Ali, ali, ali Caiu Caiu, Fê Sobe aqui Sobe aqui Aqui Corre Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vai, corre Dá tempo Dá tempo Nossa, nossa Essa foi muito difícil Olha que lava Muito pouco Por que que nós morremos? Não sei Por que que nós morremos? A gente estava em cima da Eu não sei Nós estávamos em cima da plataforma Que injustiça Gente, piada da Fernanda No momento piada, Fernanda Agora no meio do vídeo Eu não vi Eu não vi isso O que que O Ó, é assim, ó Tinha a vaca e o boi O boi foi se declarar Para a vaca E falou bem assim Eu te amo Muito Gente Não tem Nada de graça Que eu até estou rindo Sabe Eu quero subir em cima da Socorro, gente Ah, consegui Consegui E, gente, dá de comprar coisas No caso Eu vou comprar Essa aqui Agora é neve Sim, neve, neve Ó, gente Eu vou comprar esse aqui Só que eu não vou estar usando Toda hora, assim Porque senão, né Porque é injusto E eu vou pular Olha, eu fico invisível, Fê Olha, eu sou invisível Sim, sim A papai está aí na descrição Sim, para vocês jogarem Olha aqui Sim Olha, atrás de você Sim, olha É bem alto que pula Só que, gente Eu não vou usar Porque, né Fica até sem graça Eu vou deixar só em Emergências Vamos dizer assim, né Ai, eu estou Meu Deus Bugou Eu tomei aqui voando Ah, tá Já aconteceu isso comigo E, gente Passem na descrição Que tem ali Tudo O meu gravador O meu editor O link do mapa Tudo E, inclusive A minha página do Facebook Que vocês podem conversar Comigo lá Que é muito legal Então Vejam lá depois E, gente Muitas pessoas Me perguntam Do meu Skype Para quem não sabe Eu não gravo pelo Skype A gente grava pelo Facebook Nem sei É Facebook E Só que eu tenho Só que eu tenho Skype novo Depois eu coloco aí Nos comentários Para vocês E, meu Deus Socorro Ou na descrição Uh É É, eu acho que vai estar na descrição Nos dois, gente Nos dois Eu boto nos dois Ah, esse foi fácil The floor is water O Fê Adiciona Juliana Marmota Juliana Juliana Quanto que é essa mola aí É Trezentos pontos Nossa Que caro Mas É bom que daí Tipo, não Ele não Ah, não Ah, eu tenho agora Minha molinha Eu vou subir Aqui em cima Oh, Nath Eu não tô conseguindo subir Ah, consegui Amém Oh, Nath Quer um pezinho? Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Sobe Vai Vai Ah, Deus Sobe Ah, eu te dei a oportunidade Sobe Aqui, ó Derrubando o negócio aqui Sobe Sai daí Vem no outro Passa pro outro, doida Aí Passa Isso tudo vai cair Não vai doce Cadê A água Eita Ah, tá vindo Nossa O negócio aí tava chegando agora No final Você deu muita sorte Vai Bugou É Tipo, tem um bug aqui, gente E vamos pular aqui Gente, eu não vou pausar aqui Porque é muito rápido esse intervalo, né Uh Vai ser lava agora Mini city City Uhul Ai, meu Deus Eu vou subir aqui Se prepara pra água Fernanda, da última vez que tu foi ali Não deu certo Morri Como assim Onde é que tu tava? Eu tava aqui numa escada Eu morri Ó, você brotou em cima da minha cabeça Brotou Gente, eu vou esperar A próxima partida Já volto Voltei, gente E aqui Aqui entrou também A Vitória de Souza Um salve Um beijo No coração É lava na Snowland Lava na Snowland Nossa Ai, gente Eu sou muito cega Pra subir nesse negócio Ai, tem Muitos mapas novos Né, Fê? Aham É que a última vez que a gente trouxe Tipo, o mapa Ele tava muito no início Tipo, era uma das primeiras vezes Né, que tipo Ah, a gente foi uma das primeiras pessoas Né, a levar Esse de Força Sim E agora ele tá bem bonitinho Cadê você? Ah, tá Avistei Avistei O ruim que tem uns que é muito roubado Tipo, essa nuvem Nem tem graça jogar, né Tipo, o que que adianta jogar? Chuta essa bola É, eu acho isso roubado É, tipo Não tem graça O único que é bom É que a gente pode usar a mola Naquele lá, né Que tem que subir Naquele treco lá Porque a gente não consegue Sim, sim Porque é muito ruim Porque não tem onde a gente ficar É Por isso que a gente compra a mola Não é É, vivemos Libra 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 Vamos na Libra Ai, gente Eu preciso Eu preciso Só pra chegar até aqui Deu Pronto Vou subir na cabeça Subir na cabeça das escritas E olha no que deu Cadê você? Eu vou ir até você Eu tô aqui na alvorinha Cadê? Nossa Que robô Tá, tá Eu vou tirar Vou tirar Cadê o Eu não acredito que eu fiz isso, gente Você faleceu Não, tipo Eu fui pular ali Sem o negócio, né Daí tipo Eu caí E tipo Tinha um espaço Entre os negócios Daí eu caí bem ali No meio Aí a gente tem Também o Deflores É Deflores Pedra Saiu É pedra Tipo Veio uma pedra Assim Agora é lava No mini race Trake Trake Salve Para a vitória Deflores Bunda Vai morrer Morrer A menina ainda disse Não Eu morri Que? Gente Que injusto Por que que tu tá aí Atrás de mim? Olha Tô de olho Olha que roupinha Mas Não Olha que feia A roupa aqui Se bem que tu tem uma igual Tá Peraí Desculpa Não é igual Não tem esse Como é que é? Esse cabelo E não é essa falta Mood slide Que mapa é esse? Mini Cro Hã? Não entendi Eu vou subir Em cima dessa árvore Eu tô com medo Do que vai vir Eu nem vi O que que ia vir Eu também não vi Tipo Pareceu um mood slide Ai meu Deus Meu Deus Você foi ajetada Pra cima de uma árvore Tudo bom? Aham Tudo bom Tipo A menina foi jogar de lá Até aqui ó E tipo Ficou bem linda Até aqui onde eu tô Ficou bem linda ali Ah tá É terra Terra Eu morri Eu morri Eu morri no ar Eu não morri Morri no ar Não acredito Eu não morri Nossa Eu fiquei em cima da bola Eu fiquei em cima da bola E não morri Nossa Chateada Gente eu tô morrendo Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Ai meu Deus Você transpassou por mim Mas tudo bem Por que que eu estou morrendo? Ai Nossa Esse aqui é? É É É É É É Já ganhamos Já ganhamos Não Eu vou até me arriscar Sabe Mentira As árvores estão girando Gente Gente As árvores estão rodando As árvores estão rodando O que que tá acontecendo? Meu Deus Lagou meu jogo aqui Eu tô com medo Que isso aqui se destrua Ah gente Eu troquei a Milena Roberta Oi Salve pra Milena Roberta Um Dois Três Quatro Cinco Seis O Ghast tem um Overboard Sim Eu vou saber Sim Posso jogar Eu quero ser VIP Mas eu não tenho dinheiro I don't have money Quanto que é? É Não sei Ah não Não compre o VIP Por favor O jogo já é roubado Vai lá a Fernanda E compra o VIP 75 Eu posso comprar Tu ainda tem Robux Meu Deus Nossa gente Torre de Pessoas Torre de Pessoas Isso aqui vai quebrar tudo Eu tenho 233 Meu Deus Fernanda vai Vai dar Não vai dar ruim Não esquece Oi Fernanda Estou te vendo É a Enescal Ah O jogo Não O jogo Não O jogo não gosta Não O jogo não gosta O jogo me odeia Gente O jogo me odeia Deixa eu ver Eu te empurrei Só pra você saber Mas gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muito like Se passem no canal Da Fernanda Que vai estar aí Na descrição Comente aí Alguma coisa de legal Que eu vou estar dando Corações aí Nos comentários de vocês É isso Um beijão a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau